Alguns dias eu fiz um vídeo que falava como que eu começo a trazer visão de fluxo Kanban para dentro das áreas do negócio, RH, financeiro, comercial, etc. Mas uma coisa que eu percebo cada vez mais é que pessoas de dentro da tecnologia, principalmente que usam o tal do Scrum, tem dificuldade para entender que o Scrum pode sim beber da fonte do Kanban, que eu posso começar a trabalhar com o Kanban dentro do seu Scrum, sem precisar mudar muita coisa, sem desvirtuar o seu Scrum, beleza? Nesse vídeo eu vou te explicar algumas coisas que você pode fazer para começar a trazer isso para a sua realidade e com isso melhorar a forma como você faz o seu trabalho. Aqui é Felipe Oliveira e eu vou te ajudar a vencer os desafios da era digital. Para mim, falar de Kanban é como falar do fluxo da vida. É eu falar do trânsito, é eu falar do supermercado, é eu falar das demandas do meu dia a dia, porque Kanban é sobre fluxo e fluxo está em qualquer lugar. Se o seu time Scrum trabalha com uma série de etapas, se ele tem um fluxo de trabalho, você está habilitado a falar de Kanban, independente do método, tá legal? Então, no seu dia a dia, se você usa, por exemplo, o Scrum, muitos times Scrum usam um quadro, o tal do quadro Kanban, eu estou falando aqui do método Kanban e do quadro Kanban, coisas diferentes, tá? Então, sempre quando eu falar de quadro Kanban, eu vou falar quadro mesmo, tá? E o método Kanban, eu vou intitular só Kanban, beleza? Então, se você tem o seu quadro Kanban, muitos times acabam usando esse quadro de uma forma simplista, né? Tendo aqui a sua etapa de itens a fazer, a sua etapa de fazendo, executando, desenvolvendo, e a sua etapa de pronto, né? Essas são normalmente as etapas que as pessoas têm, ou então tem uma etapa aqui de teste, então a fazer, fazendo, teste e pronto. Concorda que no dia a dia tem mais coisas que acontecem aí? Tem etapas, momentos em que essas demandas passam? Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui coisas que eu estou a fazer, né? E aí a próxima etapa é fazendo, beleza? Entre fazer e testar, acontece alguma coisa? O seu time faz, por exemplo, um lançamento, ele coloca esse código, ou essa feature, ou esse projeto, em algum momento, em alguma fila, né? Tá esperando o deploy, né? Um termo de tecnologia. Tá esperando o deploy, tá esperando o movimento pra outra área. Ou então tá aqui numa fila de teste. Existe esse tipo de coisa? Se existe, esse é o primeiro ponto que você pode fazer pra começar a trazer Kanban pra dentro da sua realidade e melhorar o seu fluxo. Cria ali uma coluninha, que significa esperando o deploy, ou esperando o teste. Porque no final é isso que acontece, a demanda fica parada ali, esperando que algo aconteça. Isso vai melhorar a forma como você tá gerenciando o seu fluxo de trabalho, vai te ajudar a medir quanto tempo os cards estão permanecendo ali parados, esperando alguma coisa, vai te mostrar os gargalos, e vai te permitir também gerenciar mais a sua capacidade. Beleza? Então essa é a primeira coisa, é melhorar a visibilidade, a visualização do seu fluxo de trabalho. Beleza até aqui? Outro ponto que eu posso fazer com relação ao Scrum e trazer o Kanban pra dentro, é falar da reunião diária. Pra quem não lembra, né? A reunião diária é aquele momento diário que eu vou usar pra gerenciar o meu fluxo. Eu vou usar pra saber se tem alguma demanda com algum problema. Muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, fazem uma reunião diária que, mesmo que leve 10, 15 minutos, com aquelas mesmas perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E quais são os impedimentos? Isso é legal, ok, mas vamos ser um pouquinho mais explícito. Vamos olhar, por exemplo, se você trabalha com o quadro Kanban, vamos olhar pra esse quadro e ver, tá? Quais são as demandas que estão paradas? Há quanto tempo elas estão paradas? Ou então, mesmo que elas estejam paradas, alguém tá testando, alguém tá desenvolvendo, há quanto tempo que elas estão ali? Será que tem uma demanda ali que tá ali há muito tempo? Será que tem uma demanda que tá parada há muito tempo? Se essa demanda está parada, bloqueada, isso tá visualmente claro, tá explícito que essa demanda está travada, que eu não consigo mexer nela? Quais demandas ali tem mais prioridade? Quais demandas nesse fluxo, nesse quadro, tem uma prioridade crítica? Isso, pra mim, gera visibilidade. Eu consigo fornecer e gerenciar riscos pras pessoas constantemente. E digamos que é o seguinte, de hoje pra amanhã, digamos que não mudou nada. Mudou exatamente nada no seu fluxo de trabalho. As pessoas estão trabalhando normalmente, ninguém tá bloqueado, ninguém tá precisando de ajuda, e ninguém tá precisando de ajuda mesmo, né? Não tá dependendo de nenhuma informação, nada aconteceu. Você realmente precisa fazer reunião diária naquela hora? Se as informações do quadro estão 100% atualizadas, o que tinha que estar em vermelho, tá em vermelho, o que tinha que estar em amarelo, tá em amarelo, o que tinha que estar fechado, tá fechado. Eu realmente preciso fazer aquela reunião? Pondere isso, beleza? Outra coisa que pode te ajudar a trazer o Canva pra dentro do Scrum, é começar a entender, por exemplo, métricas de fluxo. Sabendo que eu tenho demandas esperando numa fila, como é que tá aí essa margem, né? Quanto tempo eu tô gastando em fila, quanto tempo eu tô gastando no total? Será que se o card fica no meu quadro ali presente, né, até chegar em pronto, ele fica 10 dias no total? Quanto tempo ele tá passando em fila? Ah, ele tá passando 7 dias em fila. Pode ser um problema, né? Isso pode ser uma coisa que você tem que trabalhar, tem uma coisa que você vai precisar ampliar ali no seu dia a dia. Beleza? Três dicas, então, que a gente colocou aqui, ó, melhorar a visibilidade, gerenciar melhor os riscos e o tempo que uma demanda tá pendente dentro do seu fluxo de trabalho numa reunião diária, e começar a medir a sua eficiência de fluxo. Três coisas simples que estão conectadas à gestão de fluxo e ao Kanban, que você pode trazer pra dentro do Scrum sem mudar muita coisa. Aí, Felipe, mas você falou que você poderia não fazer a reunião diária no dia seguinte. Tudo bem, vai, esse ponto pode ser opcional, mas os outros três com certeza você consegue trazer com simplicidade. Beleza? E aí, esse vídeo fez sentido pra você? Ficou com alguma dúvida? Você discorda de algum ponto que eu coloquei aqui e acha que não funciona? Você tentou e não conseguiu? Coloca nos comentários aqui pra gente conseguir te ajudar e gerar conteúdos que vão se adequar à sua realidade. Beleza? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com a galera que precisa ter acesso a esse conteúdo. Grande abraço!